Mais de 100 brechós se uniram para a Black Friday no Cepal do Setor Sul, em Goiânia. Ou seja, os brechós também entraram na onda, Divino? Isso mesmo, Lóares! Black Friday dos brechós! Não sei se vocês conseguem ouvir, mas está rolando um sambinha aqui, viu? Porque além de vender roupa para a mulher, para o homem, para a criança, tem também música boa, tem a parte da alimentação aqui, ó, para quem quiser com fome, vem ali, tapa o buraco na barriga, e tem também a parte para as crianças, viu? Os pais, as mães, as avós, os avós, venham aqui comprar. Enquanto isso, as crianças ficam aqui, ó, no pula-pula, ficam ali fazendo pintura no rosto, ó. Tem adultos aqui que vão olhar essas crianças, viu, Lóares? O encontro de brechós é considerado, daqui de Goiânia, é considerado o maior do Brasil. Começou sete anos atrás com dez mulheres, hoje são mais de 600. E a gente veio mostrar aqui, ó, a Thaís, vem cá, Thaís. A Thaís é a organizadora do evento e as banquinhas já estão preparadas para receber todo mundo, né, Thaís? Vai até 11 horas da noite, é isso? É 8 da noite. 8 da noite, calma aí, Divina. Que isso, né? 8 horas da noite, então, até as 8, todo mundo aqui preparado para receber, pode vir comprar, que está muito barato, né? Está incrível, até as 8 da noite estaremos aqui, está tudo pronto, praça de alimentação, brinquedoteca gratuita, mais de 100 brechós aqui para vocês garem, parem, aproveitarem a edição especial de Black Friday. Eu fiquei sabendo que tem peça aqui a partir de 5 reais. Tem, tem barraca ali que tudo está 5 e 10 reais, outra já de 20, tem que andar e tem de tudo, tem para todo bolso, todo preço. E vale a pena frisar que é coisa boa, né? É coisa boa por 5 reais, né? Coisa rasgada, estragada não, gente. Ah, não, essa cultura de coisa estragada e velha já acabou. Velha é antigo, são peças especiais, cuidadas, lavadas, os brechós têm todo esse cuidado de curadoria. E o que tem aqui é coisa incrível, peças de linho, jaqueta, peças de couro. Claro que numa jaqueta de couro não vai ter 5 reais, né? Mas você vai encontrar peças de couro de grifes, assim, de 6 mil por 120 reais, por exemplo. Olha aqui, que negoção bom, hein? Negoção bom, muita roupa de marca, muita roupa da Farm, muita roupa de qualidade, de material algodão, viscose fresquinha, né, para o calor de Goiânia. E aí tem para todo tipo, tem para os homens, para as crianças também. Para as magrinhas, para as mulheres mais cheinhas, para os homens também. É só vir aproveitar, ó, vou dar uma voltinha nas bancas aqui, mas só uma coisinha, Thaís, sustentabilidade e empreendedorismo feminino, hein? Nesse encontro de brechós. Com certeza, nosso grande mote. São mais de 100 mulheres empreendedoras trabalhando aqui para fazer esse movimento, é mais que um evento, é um movimento. E a cultura de brechó, ela tem esse mote também de trazer sustentabilidade. Então é uma Black Friday super sustentável. Essa roupa sua é de brechó? A minha saia é de brechó. Eu, a maioria do meu guarda-roupa é de brechó. Muitos anos, né, trabalhando com isso. Então a gente vem também, a gente troca, a gente reformula tudo por aqui. Bom demais. Thaís, vou dar uma voltinha, se dá licença, tá? Vou chamar o Samuel Dias. Vamos conversar aqui, ó. Ó, aqui é a Aceita Pix, viu? Pode vir, Aceita Pix. Pode falar, ô Lóris. É isso que eu acho que você iria fazer o que eu vou pedir, mas assim, mostra uma peça para a gente. Tipo assim, essa camiseta está por quanto? Então essa, para a gente ter uma ideia da qualidade e preço de um brechó. Porque tem pessoas que acham, ah, brechó é coisa velha, é coisa... Não, gente. Tem pessoas que vendem o brechó, compra a coleção da loja que mudou de coleção, está tudo novo. Tem muita coisa que nem usada foi. E, ô Lóris, tem roupa, por exemplo, que a pessoa tem uma camisa e aí não serve mais para aquela pessoa, né? Às vezes ela engordou, às vezes ela ganhou massa muscular, não serve mais. Ela pode levar para um brechó, camisa que às vezes foi usada uma vez só e a pessoa vai poder comprar por um preço, ó. Muito bom. Vamos conversar nessa banquinha aqui? Boa tarde, estamos ao vivo no Balanço Geral. Chega mais aqui, como é que você chama? Joyce. Que olhos bonitos, hein, Joyce? Obrigada. Me diz uma coisa, é a primeira vez que vocês montam essa banquinha? É a Arara Chique, é isso mesmo? Isso, Arara Chique. Aqui nesse evento é a primeira vez que nós estamos participando. Essa aqui é uma blusinha, desculpa a ignorância, é uma blusinha de... Ela é... tem uma renda aqui, né? E é de algodão aqui em cima. E ela está custando, eu estou olhando a etiqueta aqui, R$10,00, só R$10,00. Hoje na promoção está R$10,00. Toda essa parte aqui é R$10,00 a R$15,00. Aqui de R$20,00 a R$35,00 e aqui também é nossa, a partir de R$15,00. Ó, a pessoa quer comprar uma roupa para ir amanhã no Balanço Geral nos bairros, lá no Garavelo. Qual que é a blusinha adequada, já que vai estar fazendo um calorzão? Calorzão aqui, ó. Quanto look? Look pronto. Ó, tá quanto? Fala aí, quanto que custa esse look? R$10,00 e a bermudinha tá R$15,00. Com R$25,00 então você consegue montar um look bacana. Ó, e lindo, gente, super novinha a peça, aqui a nossa curadoria é super top. E a pessoa tem a oportunidade, inclusive, de provar antes de levar, não é isso? Tem provador, nosso provador da feira, né? Fica aqui atrás, então pode experimentar e não tem erro. Obrigado, viu? Parabéns. Boas vendas aí. Ô, Loares, eu vou na banquinha aqui do lado, pode ser? Dá tempo? Pode. Vou falar aqui com a... Boa tarde. A Meire. A Meire. Neire, você tá ao vivo no Balanço Geral, chama o pessoal pra vir aproveitar aqui o encontro de brechós Black Friday, super promoção. Pessoal, vamos nos prestigiar hoje no Black Friday, sexta-feira, estamos aqui até às 20 horas da noite, com grandes preços bons, a minha barraquinha tá com R$10,00, R$20,00 e R$30,00. Eu tô vendo aqui, ó, dá licença, uma calça por R$40,00, calça jeans, ó, em perfeito estado, gente. Não tem mancha, não tem rasgado, tem que parar com esse pensamento, né, que é coisa velha, coisa ruim, nada a ver. Não é mesmo, é coisa boa, selecionadas por nós e somos todos confiáveis, tá bom? Esse aqui é o quê? Desculpa a ignorância, que peça aqui é? É um vestido. Esse é um vestido no linho, somente R$40,00, olha que lindo. Opção também pro Amigo Secreto, pras festas de fim de ano. É, tô Amigo Secreto, com certeza, pode vir, vem, 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 que tem muita coisa boa aqui, pessoal. Obrigado, viu, pela participação. Ô, Loares, é isso, então o encontro de brechós vai até 8 horas da noite, pode vir todo mundo aproveitar. A gente mostrou só roupa feminina, as masculinas estão do lado de lá e tem infantil também, viu? E aí tem o espaço Kids, tem ali a banquinha do pastel pra você matar a fome. Pode vir aproveitar que eu tenho certeza que você vai sair daqui com alguma coisa boa aí na sacola. E legal, né, Divino? E lembrando, né, que são pessoas que têm uma visão bacana de reaproveitar, porque cada calça jeans, Divino, pra atingir uma calça jeans, são centenas de litros de água que se utilizam, muita tinta, produto químico, que tudo isso vai parar aí na rede de esgoto. Então, ou seja, essa cultura de reaproveitar, essa cultura da gente reutilizar, isso é muito bacana, né? São peças com preços maravilhosos, todas higienizadas e que você pode aproveitar no Cepal do Setor Sul até às 8 horas da noite esse encontro aí de brechós. Obrigado, viu, Divino? Obrigado aí, muito bacana mesmo.